Já está no caixa do CEPOM um milhão de reais referente à emenda do senador Dário Berger e essa emenda foi solicitada pelo ex-vereador De Glaber Goulart, que atualmente responde pela chefia de gabinete do PMDBista em Brasília. De Glaber, que teve câncer e perdeu parte do pulmão, pediu ao senador recursos para o CEPOM. O CEPOM é referência no tratamento da doença. O dinheiro chegou e será aplicado na compra de medicamentos. Não deixa de ser uma ajuda bem-vinda.